Havendo número regimental, declaro aberta a tricentésima, octagésima reunião ordinária do plenário do Concema. Item número 1, do expediente preliminar, aprovação da ata da reunião ordinária anterior. Algum conselheiro ou conselheira deseja fazer alguma retificação? Não há vez do que queira, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Item 2, comunicações da presidência e da escritaria executiva. Item 3, assuntos gerais e inclusões de urgência na hora do dia. Algum conselheiro ou conselheira deseja se manifestar? Conselheira Yara, conselheiro Olavo, conselheiro Ricardo, conselheira Zuleika, conselheiro Daniel. Conselheiro Yara, conselheiro Olavo, conselheiro Zuleika e Daniel. Não havendo mais nenhuma inscrição, fica, portanto, designado cinco, seis minutos. Então, o Olavo retira a sua inscrição. O Olavo retira a sua inscrição. Legenda Adriana Zanotto 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 No último dia 11 foi lançado a Operação Corta Fogo em São José do Rio Preto. Legenda Adriana Zanotto 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 Vai ser aqui no auditório da CETESB, o Ricardo Montoro está me lembrando aqui, vai ser dia 1º de agosto, mas a gente vai mandar uma correspondência para todos os prefeitos mandarem os seus técnicos, secretários de meio ambiente para estar junto com a gente aqui. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto e do meio ambiente foram tomados, reforçando o papel dos governos subnacionais, a qual esse próprio conselho se manifestou para Rio mais 20. É isso, secretário. Ordem do dia, item número 1, é a rima da implantação da linha 18, bronze, trecho Tamanduati Alvarengas, de responsabilidade da Companhia Metropolitana de São Paulo. Metrô, em São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, processo 132, de 2011. Com a palavra, o senhor Rui Stefanelli, da Coordenadoria de Planejamento e Gestão da Secretaria de Transporte Metropolitana, em seguida, o senhor Walter Sérgio Faria, da Valme Engenharia e Tecnologia Ambiental. Cada um por 10 minutos. Secretário, bom dia. Bom dia, membros do conselho, bom dia a todos. Meu nome é Rui Stefanelli, sou da Secretaria de Transportes Metropolitana. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando para vocês sobre a linha 18, porque é uma linha que, desde 1999, quando a gente teve o início da concepção do projeto dela, eu venho participando do desenvolvimento e é uma linha dentro da Secretaria do Metrô que está tendo uma rapidez muito grande. A gente começou a discutir o projeto dessa linha em 2009 e, se tudo correr bem, assim, a gente espera, o ano que vem, a gente já vai estar iniciando mais uma obra, que é a da linha 18, da Rede Metropolitana de Transportes. Eu vou falar um pouquinho da concepção do projeto funcional. Lá em 2009, o município de São Bernardo do Campo nos procurou, ele estava desenvolvendo o plano diretor do município, um plano grande, que tratava de todo o transporte do município e nos ofereceu a possibilidade, de, dentro desse plano, estudar a possibilidade de uma ligação de um sistema de alta ou média capacidade entre São Bernardo e São Paulo. E a gente, de ponto, atendeu a Secretaria e, junto com o Metrô, a gente assumiu a coordenação técnica dessa proposta e o município foi o contratante desse projeto dentro do plano diretor. Na sequência, essa é uma linha singular, logo de cara, ela sai do município de São Paulo e, numa tacada só, ela já vai em outros três municípios, São Caetano, Santo André e São Bernardo. Então, a gente procurou esses outros três municípios e, por meio de uma parceria, a gente iniciou o desenvolvimento desse projeto funcional da linha 18. Uma série de reuniões em São Paulo, nos municípios, e a gente escutou muito os técnicos dos municípios, todas as solicitações que, tecnicamente, foram possíveis serem atendidas, a gente atendeu. E eu diria que é uma linha que foi trabalhada a dez mãos, nós, aqui do governo, com quatro municípios. A linha, ela já fazia parte do Pitu 2025, que é o Plano Interregado de Transportes Urbanos do Governo do Estado. Dentro do Pitu, ela era conhecida como, a gente denominou, corredores urbanísticos, com as seguintes características, um sistema de média capacidade, com alto índice de desempenho, tecnologicamente moderno, ela faz a conexão com o sistema estrutural. Esse item da exerção urbana é muito importante, porque é uma linha que a gente entende que ela pode requalificar todo o entorno onde ela passa, principalmente ali no Ribeirão dos Meninos, eu vou mostrar para os senhores, e que tem desempenho similar ao do metrô. Aqui, só para ilustrar, quando a gente começou a estudar esse projeto, a gente analisou nove alternativas de traçados. Todas partiam de... Vou pegar o pointer aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Todas partiam do Paço Municipal, em São Bernardo do Campo, e chegavam em algum ponto em São Paulo. A gente teve ligação com o Sacoló, com o Tamandatei, com a São Judas, na linha 1, uma passando pelo zoológico, essa aqui passa dentro do município de São Caetano, uma ia pelo eixo da Anchieta, outra ia pelo Ribeirão dos Meninos. Então, a gente fez análise de várias alternativas, e com base nesses critérios combinados de demanda, eficiência em relação ao investimento à frota, eficiência em relação ao custo operacional, eficiência em relação ao investimento em infraestrutura, aqui, eu diria também, a questão até de desapropriação, onde teria menos desapropriações, e a questão da inserção urbana, onde essa linha pudesse requalificar esse entorno onde ela passava. Então, aquelas novas alternativas, a gente fez uma análise de multiscritério, e chegou a essa conclusão. Ela partiria de Itamandatei, aqui, onde chega a linha 2 e a linha 10 da CPTM, ela pega um pedacinho da faixa da CPTM, a faixa ferroviária, daí ela já entra no eixo do Ribeirão dos Meninos, e segue, seguia até o Paço Municipal, que é esse ponto aqui. Quando a gente se deparou aqui no Paço, a gente viu um eixo natural aqui, que é do Paço até Ferrazópolis, aqui dentro de São Gonlado, são 2,5 km, e a gente entendeu que essa linha deveria chegar até a Estação Ferrazópolis, aqui na beira da Anchieta, que é essa linha branca aqui. Bom, como bom planejadores que nós somos, a gente olhou do outro lado, e esse lado aqui de São Gonlado é um bairro altamente populoso, e aqui tem um outro polo de engenharia de tráfico, que é a FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial. Então, a gente resolveu atravessar a Anchieta, procurando quebrar um pouco a barreira que ela coloca, transpor um lado para o outro do município, e chegar até o Varengas. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Eu sou uma vaga, eu vou mostrar para vocês, partindo lá de Varengas, a gente tem um pátio previsto, a FEI está um pouquinho para cá, 200 metros aqui, entrada da FEI, ela segue na Avenida Presidente Café Filho, aqui, que vai ter que ter uma pequena desapropriação. Aqui, a avenida já encaixa, já tem uma largura boa, a linha vai no centro da avenida, as estações posicionadas de modo a atender sempre os dois lados, as estações elevadas, então, os acessos são dos dois lados, ela vem percorrendo aqui a Avenida Presidente Café Filho, em São Gonlado, atendendo essa região, então, que eu falei, altamente populosa. Aqui, isso aqui é um piscinão, ela passa sobre a encheta, quebrando um pouco a barreira que a própria encheta impõe aqui, faz uma deflexão aqui, esquerda, se integra ao Terminal Ferrazópolis da MTU, entra no eixo da Avenida Faria Lima, em São Bernardo, esse aqui é um eixo importante, é um eixo de comércio forte, popular aqui em São Bernardo, então, ela segue aqui pelo canteiro central da Avenida Faria Lima, tem a estação Lauro Gomes, ela segue, em seguida, a gente vai encontrar a estação de Jamadutra, e, nessa estação, a gente vai ter uma conexão com um corredor que está sendo desenvolvido pelo município, que é um corredor leste-oeste, essa estação vai ser uma estação de grande porte também. A gente chega no Paço Municipal, se integra ao Terminal da MTU, aqui é a região do Paço, onde é a Prefeitura de São Bernardo, ela passa a Margiano, passa aqui ao lado do Shopping Metrópole, adentra na Avenida Aldina Penote, que é uma avenida larga, também em São Bernardo, aqui no canteiro central, isso aqui já está totalmente verticalizado, uso residencial, comercial, isso aqui é uma imagem um pouco antiga, e aqui ela chega, ela passa sobre o Ribeirão dos Meninos, essa linha que vocês estão vendo aqui à esquerda, por favor, ela está aqui do lado direito, e aqui, desse lado, a gente tem Santo André, e aqui, desse lado, a gente tem São Bernardo. Então, a partir desse momento, todas as estações, ela começa a atender dois municípios, aqui do lado, Santo André, e aqui, desse lado, São Bernardo. Ela vai em Margino, no Ribeirão dos Meninos, a estação Winston Churchill, continua subindo, isso aqui é um outro piscinão, aqui é a Fundação Santo André, é a Universidade de Santo André, tem uma estação posicionada para atender também a essa fundação. A linha passa sobre esse viaduto, que já está operando, já está construída, ela vai passar sobre esse viaduto, continua aqui do lado direito, a margem do Ribeirão dos Meninos, e, a partir da estação Afoncina, a gente começa a deixar Santo André para trás, entre em São Caetano, e, do lado esquerdo, São Bernardo. Então, a partir desse momento, ela atende São Caetano e São Bernardo, também com as estações em elevadas e os acessos dos dois lados, fazendo essa captação dos dois lados. Aqui é o Instituto de Tecnologia Mauá, a gente tem uma estação também posicionada para não só atender a Mauá, como a Uniban, que está aqui do outro lado. Acho que aqui é a Uniban. E, aqui, na altura da estação Mauá, ela passa do lado direito, do Ribeirão, para o lado esquerdo. Então, aqui, ela passa para o lado de São Bernardo. Lá na frente, essa aqui é a divisa de município. Então, aqui é o Ribeirão dos Coros, aqui é a tríplice divisa. Aqui, a gente já está em São Paulo, já deixamos São Bernardo para trás, e, aqui, São Caetano. Ela vai magiando, nesse caso, aqui, o lado esquerdo do Ribeirão, porque, em São Caetano, a gente tem umas torres de altas extensões, aqui do lado direito, que impossibilitou o traçado continuar daquele lado. Então, ela vem aqui, aqui já tem o São Paulo, isso aqui é o espaço cerâmico, em São Caetano, também já shopping, já totalmente verticalizado. Uma estação aqui para atender o Céu Meninos e o espaço cerâmica. Ela vai percorrendo, então, aqui o município de São Paulo. Aqui tem um projeto do Rui Otá, que é uma habitação social. Ela passa na Avenida de La Mare, aqui a gente tem próximo a Heliópolis, também, que vai dar um atendimento à favela de Heliópolis. Passa sobre a Avenida Presidente Wilson, passa sobre a faixa da CPTM, e, aqui, ela faz uma outra deflexão à esquerda, já em sentido São Paulo, já próximo à Estação Tamarotei, com a previsão de um pátio, aí de pátio de manutenção, de assopramento de trens, manolas, essa área aqui prevista. Chegando aqui, então, a Estação Tamarotei da linha 2 e da linha 10. Aqui já tem o pátio do metrô, enfim, a linha já está correndo, já passa. Esse, então, é o traçado da linha. Bom, rapidamente, a previsão de demanda para 2015, no funcional, está em cerca de 300 mil passageiros-dias, chegando em 2030 a 472 mil passageiros. Então, a gente está com uma frota aqui, no início de operação, de 20 trens, para o final da operação 40 trens. As características. Bom, a fase 1, é importante dizer, ela liga, então, o Tamarotei até Passo. Agora, a gente está estudando a possibilidade de estender até a de Jamadutra. E a fase 2, então, ligaria o Passo, ou de Jamadutra, até o bairro da Alvarengas. Monotril, estações elevadas, elevado grado de segregação, por conta da demanda, ela não poderia ter interferência. Então, a gente, ela teve que ser elevada. 20 quilômetros de outras estações, entre, de grande e médio porte. A demanda, já falei, 472 mil passageiros na fase 2. Os trens, 75 metros, com capacidade entre 800 e 840 passageiros. Os benefícios. Bom, é mais uma ligação dos três municípios, São Bernardo, São Caetano e Santo André, à rede metroferroviária. É uma nova conexão do corredor da MTU com o sistema de alta capacidade, visto que eles se entregam lá no Paço Municipal. Esse item importante da requalificação urbana, principalmente no entorno do Rio de Janeiro dos Meninos. Ela vai trazer uma reorganização também do transporte coletivo em toda a região. Atende seis polos educacionais, a Universidade Municipal de São Caetano, Uniban, Mauá, Metodista, a Fundação de Santo André. E aqui está faltando a FEI. Desculpa, devia estar a FEI aqui. E a implantação de uma ciclovia em todo o seu trajeto, visto que ela praticamente é uma linha plana. Partindo lá de Avarenga até Tamandatei, são 20 quilômetros, uma diferença de 70 metros, praticamente plana. Aqui é mais para mostrar a inserção regional, então ela parte aqui de Avarengas, atende todo esse eixo central de São Bernardo. Aqui, aquilo que eu estava explicando, ela atende Santo André de um lado, São Bernardo do outro, São Caetano de um lado e São Paulo do outro. Aqui é uma proposta de uma sessão transversal, aqui na Avenida Faria Lima, em São Bernardo. A gente mantém aí, no caso, o corredor, a MTU, a única coisa que ele teria que ser porta esquerda. E aqui, a sessão do monotrilho, com o binário aqui da Jurubatuba e o Marechal Teodoro, lá em São Bernardo. Aqui, uma sessão futura também proposta, não significa que vai ser isso, mas é o que a gente imagina, para os senhores entenderem um pouco mais. Aqui, no Ribeirão dos Meninos, que é uma área que a gente entende que deva ser requalificada, a estação posicionada em elevado, sempre atendendo, no caso aqui, os dois municípios. A estação, necessariamente, não precisa estar sobre o Ribeirão, ela pode estar desse lado ou do outro, enfim. E aqui, também, mais uma sessão, como ficaria. A estação, os acessos, os dois lados, ciclovia e avenida. Concluindo, o projeto funcional está prevendo que essa linha tenha 20 quilômetros, basicamente em elevado, 18 estações, dois pátios, um grande em Itabatei e um de injeção de trens em Alvarengas. O valor do investimento previsto é de R$ 4,73 bilhões, entre a fase 1 e a fase 2. E, concluindo, o projeto funcional, a gente continua trabalhando nessa linha, a gente inscreveu ela no PAC, grandes cidades, a gente foi até Brasília, e a gente tem recurso aprovado, via PAC, de R$ 1,676 bilhões, dos quais R$ 1,276 bilhões via financiamento e R$ 400 via OGU, a fundo perdido. A gente está tentando aumentar um pouco mais esse valor aqui, junto ao governo federal. Bom, o relatório foi concluído, a Rima, o laudo macro está para ser concluído, e a gente está no processo da PPP dessa linha, os estudos para encaminhar ela para uma PPP. Eu gosto de finalizar essa minha apresentação, voltando ao slide inicial, porque, repito, é uma linha singular, é uma linha que, numa tacada só, ela já vai atender quatro municípios, um pouco diferente das linhas atuais do metrô, e a gente buscou, desde o início, junto aos municípios, um caminho da parceria. A gente escutou muito o que os técnicos tinham a dizer, foram uma série de reuniões, todas documentadas, documentadas, inclusive, estão, acho que, no processo da Rima, e foi muito prazeroso, e eu acho que a gente vai atender bem o que os municípios precisam para essa região. Obrigado. Bom dia a todos. Minha apresentação, ela será bastante rápida. A ideia, na verdade, é apenas complementar a apresentação do Rui, com foco específico no processo de licenciamento ambiental e nas principais questões ambientais também. Ratificando até as informações iniciais, independente da implantação dessa linha projetada em duas fases, é importante a gente reforçar que o processo de licenciamento ambiental, o EIA-RIMA, ele foi construído para a linha como um todo, na sua extensão de 20 quilômetros, incluindo as 18 estações, os pátios e assim por diante. Então, confirmando para efeito do licenciamento ambiental a linha integralmente. Bem, como o Rui destacou anteriormente, essa linha, ela se insere em territórios municipais, pelo menos de quatro municípios, em uma área densamente ocupada, bastante antropizada, comorbada. Então, o diagnóstico ambiental, aqui, muito resumidamente apresentado, ele reflete justamente isso. É uma área onde a questão da qualidade do ar já apresenta um nível de alteração significativo, isso com base nos dados das estações da CETESB, alteração dos níveis de ruído em função da grande frota de veículos que por ali circulam, e essa constatação com base em 11 estações de medição direta que nós colocamos, alteração da qualidade das águas superficiais, em especial do Ribeirão dos Meninos, presença pontual de áreas contaminadas decorrente do uso atual ou de usos pretéritos, problema de vegetação típica de ar urbano, indivíduos isolados, a fauna de pássaros, da mesma forma já adaptada a regiões urbanas, ou de ocupação do solo com predomínio residencial horizontal, comercial e industrial ao longo de todo o traçado, e com relação às áreas parceiras e desapropriação necessárias à implantação, em especial das estações, o que a gente observou é que 62% dessas áreas se referem a porções desocupadas ou ocupação incipiente ou áreas industriais. Ou seja, esse cenário como um todo, em especial esses dois primeiros itens, já nos leva a entender os benefícios que a implantação desse empreendimento trará, como a gente vai observar agora. Obviamente que uma implantação de um empreendimento desse porte, nessa área de inserção, em especial na fase de implantação, trará alguns impactos, todos com tempo bastante limitado, de onde, dos quais a gente destaca, então, na fase de implantação, alteração pontual dos níveis de ruído, os desvios temporários de tráfego que serão necessários, e, depois, esses dois outros impactos, esses já de caráter permanente, o impacto visual e o de desapropriações. O impacto visual, na verdade, até é importante reforçar, que ele tem níveis de relevância diferentes também. Vocês observaram, pela apresentação anterior, que a maior parte do traçado se dá no eixo central de uma grande via paralela ao Ribeirão dos Meninos, onde, de alguma forma, aquela ocupação horizontalizada e distante desse eixo, tende a ser menos impactada. Com relação aos impactos positivos, aí, sim, a gente pode observar que esse sistema, então, ele vai contribuir com a expansão do sistema de transporte coletivo como um todo, em mais de 20 quilômetros. Ele permitirá, ele consolidará uma ligação da metropolitana articulando essa região do ABC, com a rede imétrico-ferroviária. Ele, por consequência, trará o aumento de mobilidade para toda essa população atendida, em especial desses quatro municípios. Trará uma valorização imobiliária, que é típica desses empreendimentos do metrô, em especial nos bairros onde se são consolidadas as estações e assim por diante. E a geração de empregos diretos e indiretos, que, para uma obra desse porte, e tendo como referência outras obras do metrô, alguma coisa da ordem de 2 a 3 mil empregos. Além disso, é importante destacar também esses benefícios socioeconômicos que esse tipo de empreendimento gera, em relação à redução da poluição atmosférica, em ocorrência da possibilidade de substituição dos modos automóvel e ônibus pelo monotrilho, a redução dos congestionamentos de horas de viagem, de combustíveis, também em decorrência dessa possibilidade de substituição, redução do número de acidentes e, por consequência, de custos com internações hospitalares, e a redução dos custos com manutenções do sistema viário. Até que, para ilustrar, interessante, no início desse mês, ocorreu um workshop na Faculdade de Economia, aqui da USP, chamado Economia Subterrânea. E, justamente, tratou dessas condições, desses benefícios socioeconômicos decorrentes de obras do metrô. E dois trabalhos chamaram a atenção, em especial porque usaram como estudo de caso o metrô de São Paulo. Um do professor Eduardo Haddad, que é da própria FEA, que, em uma simulação no cenário de não existência do metrô aqui em São Paulo, ele concluía que o tempo despendido pelo trabalhador, o maior tempo despendido pelo trabalhador em traslados, e todas as consequências decorrentes disso, na queda da produtividade e assim por diante, gerariam o valor da ordem de R$ 19,3 bilhões em termos de economia nacional. Isso tem o significado da ordem de 0,6% do PIB. E um outro trabalho interessante foi da professora Simone Miralha, ela é da Federal aqui de São Paulo, que também usou dois momentos em que o metrô teve paralisação e, com base nas medições da qualidade do ar da cetese, observou que, nessas situações, há um acréscimo da ordem de 30% da poluição do ar, em especial de material particulado. Então, esses dados aqui, de alguma forma, eles podem ser quantificados, eles são reais, e hoje até estudados em detalhe. Em função desses impactos, observados, sejam positivos ou negativos, a gente destaca que o EIA propõe que o empreendedor contemple e implante todos esses programas de monitoramento ao longo da implantação e da operação do empreendimento. Lembrando que esses programas já são implantados, implementados, com sucesso pelo metrô e outras obras. E, dessa série de programas, nós destacamos, em especial, o plano de gestão, que acompanhará, fará a gestão, a supervisão ambiental do empreendimento e de todos os empreiteiros. O programa de acompanhamento do processo de desapropriação dos imóveis. E, em especial, também, o programa de comunicação social, que abre um canal de comunicação entre as comunidades e o metrô. Bem, por fim, a equipe do EIA-RIMA, a equipe técnica do EIA-RIMA, entende como conclusão que a implantação da linha 18, conforme o projeto analisado, vai ao encontro do conceito de mobilidade como vetor de desenvolvimento urbano sustentável, integrando o planejamento urbano, promoção de acessibilidade, gestão da qualidade do ar, diminuição do consumo de energia, redução de emissão de poluentes e de acidentes de triânsito. Da mesma forma, entendemos que a implantação das medidas de controle dos programas ambientais recomendados no EIA-RIMA contribuirá para se atingir uma situação de conciliação dos interesses e obrigações do empreendedor, de cunho social, legal e de preservação ambiental, e, da mesma forma, de atendimento das necessidades e direitos da população em geral. E, portanto, então, com base nesses resultados gerais obtidos do EIA-RIMA e das demais informações escolhidas durante todo o processo de licenciamento ambiental, nós concluímos que a implantação da linha 18 é ambientalmente viável. Para finalizar, eu gostaria apenas de dar o devido crédito a toda a equipe técnica do EIA-RIMA e dos componentes da equipe do Metro, também responsáveis pela consolidação desse estudo. E, por fim, deixo aqui os nossos contatos para, eventualmente, poder responder aos questionamentos que possam surgir. essa apresentação. Obrigado. Muito bem. Está em discussão o item número 1. Não havendo... Conselheiro Andréa, escrita, pois, Conselheiro Sanseverino. Bom dia. Eu gostaria de saber se existe algum trecho que será subterrâneo e qual a porcentagem. Conselheiro Sanseverino, e depois o empreendedor responde em bloco todas as questões. Bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Trouxe especial curiosidade de saber se essa medição de 30% a menos, sem metrô, qual é a graduação. Eu gostaria de saber como foi feita essa medição, seja informada aquela um dos conselheiros aqui do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Também gostaria de saber dessa área subterrânea. E o expositor, o primeiro chama-se Rui, o segundo? Sou eu. Rui, eu sei que é você. O segundo, eu não sei o nome. É Walter. Walter, obrigado. Só para guardar aqui o nome. Eu queria saber, vocês disseram que a área está praticamente toda antropizada. Eu queria saber se foi identificado nesse trajeto de 20 quilômetros alguma área não antropizada e qual a abordagem. Muito obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o conselheiro Daniel Lima. Só para registrar, que falo dos investimentos no transporte como conselheiro do governo, dos 4 bilhões, só me corrija se eu estiver errado, mais de 2 bilhões e meio é dos cofres do governo do Estado. Estou certo? Só para que se justiça seja feita, do investimento. Com a palavra, o empreendedor. Eu posso responder? Bom, com relação ao traçado, ele não tem subterrâneo. É elevado, partindo já lá da Varengas, ele vem totalmente elevado. Na faixa da CPTM, aqui chegando já em São Paulo, no Tamarati, que ele tem um pequeno trecho em superfície, mas subterrâneo não tem nenhum metro. Bom, em relação à primeira questão do aumento da poluição atmosférica, na verdade, é uma simulação matemática que teve por base um determinado período do ano e, coincidentemente, essas paralisações do metrô registradas ou utilizadas nessa simulação se deram justamente nesse período que nós estamos agora, de ar mais seco e assim por diante. E o principal parâmetro que se destacou nesse aumento da poluição entre os diversos parâmetros analisados foi o material particular, do que isso é natural, obviamente, não tem metro, as pessoas começam a se utilizar mais de carro, de ônibus e assim por diante. E esse mesmo estudo ainda mostrou, óbvio, que esses dados que alimentaram a modelagem matemática foram dados oficiais obtidos das estações da CETES que fizeram as medições nesses dias de paralisação. E, ainda, nesse mesmo estudo, a professora Simone ainda mostrou o aumento e quantificou o aumento decorrente das internações hospitalares em função, principalmente, de problemas respiratórios. E a segunda questão em relação à antropização, de forma geral, não, todo o trecho absolutamente antropizado em maiores ou menores intensidades, obviamente, mas típico de uma região conurbada, densamente ocupada. A exceção, mas não que não haja antropização, ao contrário, estou dizendo em termos de ocupação, é o extremo dela, o pátio tamando até e que já teve uma, hoje, já está devidamente implantada e naquela região teve uma atividade industrial antiga que foi a indústria de Matarazes. Então, basicamente, isso. Só com relação aos recursos, então, você tem razão, daquele recurso do PAC de 1,676, 1,276 é financiamento, ou seja, o governo, ele vai pegar isso e vai ter que pagar algum dia. Os 400 é a fundo perdido, a AGU, esse sim. E o restante, como está num processo de estudo da PPP, a gente está entendendo que o parceiro privado também possa aportar mais um recurso para a implantação da linha. Continua a discussão, o Conselho Sanseverino. Eu gostaria de agradecer ao Walter, eu fui me sentir esclarecido. Tem um ponto suplementar, senhor secretário. Se foi feito algum estudo pelo grupo em relação ao custo do quilômetro no Estado de São Paulo, custo Brasil do quilômetro de implantação do metrô. Notícias indicam que o metrô, não rara vezes implantado no Brasil, tem tido um custo bem mais alto do que em outros países. Eu gostaria de saber se foi feito esse estudo para que nós pudéssemos acompanhar isso enquanto, entre aspas, fiscais do poder público aqui no Conselho, se há uma avaliação do custo do quilômetro, do tempo de implantação, para que a gente pudesse também aqui ser informado o tempo de implantação e o custo do quilômetro. Muito obrigado. Com relação à linha 18, o custo do quilômetro dela está em cerca de 212 milhões implantado, já operando. A gente tem, a gente sabe que fora do Brasil existem custos menores, isso foi verificado no estudo dessa linha. Aqui a gente tem uma série de impostos e a questão da mão de obra aqui também, enfim, o custo do Brasil que eleva um pouco o custo das linhas em relação às linhas do exterior, mas, no nosso caso, acho que não tem como comparar uma construção de uma linha aqui com uma linha na China, que é muito mais em conta. Mas, você tem razão, o custo aqui no Brasil de uma linha de metrô ainda é superior a custos que a gente verifica em outros países. Eu queria, então, solicitar ao metrô que pudesse, então, disponibilizar ao conselho esse estudo por quilômetro implantado no Brasil e em outros lugares, informações que vocês tenham para a gente poder disponibilizar os conselheiros. Para o efeito do desenvolvimento do edital da PPP, foi feita toda uma análise dos custos, inclusive com participação dos técnicos do Banco Mundial que nos auxiliaram no desenvolvimento, a gente pode passar sem problema. Ok. Continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Vamos passar à votação. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis ao parecer se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Então, por 27 votos a zero, fica aprovado o parecer. Senhor secretário, gostaria de fazer o registro por escrito da abstenção, registrar a abstenção formalmente. Qual a palavra para registro de voto? Muito bem, é para informar que a Ordem dos Advogados do Brasil, por seu representante, aguarda a planilha dos custos do quilômetro, para efeitos de reverberação desse tema junto ao Conselho Interno da Casa, junto à Comissão do Meio Ambiente e à Presidência para depois nos manifestar. Muito obrigado. Passamos ao item 2 da nossa Ordem do Dia e a rima da duplicação da Rodovia do Tamunhos, SP 099, trecho Serra, entre o quilômetro 60,48 e o quilômetro 82 de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, Desenvolvimento Rodoviário SA, Dersa, em Caraguatatuba e Paraibuna, processo 098 de 2011. Com a palavra, o senhor Luiz José Preto Rodrigues, diretor de Engenharia do DR, por 5 minutos e a senhora Ana Maria Iverson, da JGP Consultoria e Participações por 20 minutos. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Luiz José Preto Rodrigues, como falar, sou diretor de Engenharia do DR e vou fazer uma pequena explanação sobre os conceitos do projeto da duplicação da Tamores no trecho de serra para depois ser colocado com um pouco mais de detalhe os estudos ambientais. Bom, um pequeno histórico, o trecho de serra da Rua dos Tamores existente, ele foi implantado na década de 30 e o sistema executivo era o sistema executivo das estradas da época de meia encosta. Meia encosta seria uma escavação na parte do morro e seria esse material de escavação aterrado no lado da escarpa. Ou seja, a estrada acompanhava basicamente o relevo da serra com um traçado bastante sinuoso, bastante irregular em função da própria topografia existente. O esquema tradicional de implantação de estradas no passado. Bom, ela foi construída dessa forma, evidentemente, para vencer aquele desnível da serra e teve duas intervenções importantes. Na década de 60, em função do evento climatológico crítico que isolou Caraguatatuba na época, em 67, se não me engano, ela foi praticamente toda destruída. então, houve uma reconstrução do trecho de serra em função desse evento. Em 2004, o DR, através do financiamento do BID, ele fez a melhoria mais significativa na estrada, que foi a implantação de terceiras faixas no trecho de serra, no ramo ascendente, de forma a aumentar um pouco a sua capacidade. Evidentemente, em nenhum momento se mexeu na plataforma da estrada, a plataforma acabou ficando condicionada àquela largura inicial quando ela foi construída. Então, a restrição do aspecto ambiental hoje, do aspecto de traçado, praticamente inviabiliza qualquer ampliação no trecho da Tamuiz existente no trecho de serra. bom, então, a situação atual, ela tem, evidentemente, um desnivo de 700 metros, mais ou menos, entre o plano alto e a baixada, ela tem uma extensão em torno de 21 quilômetros, uma pista simples e com trechos, grande parte dos trechos, uma terceira faixa no ramo ascendente. Evidentemente, principalmente, nos períodos de feriados, fim de semana, ela tem congestionamentos elevados, tem uma deficiência grande de fluidez e é um gargalo no desenvolvimento da baixada, inclusive do porto, porque ela acaba sendo um elemento restritivo na interligação da baixada com o plano alto. bom, dessa forma, ficou claro que um novo projeto de transposição da serra deveria encarar uma nova via, quer dizer, abandonar o traçado daquela e fazer uma rodovia com um traçado mais moderno que tivesse problemas ambientais menos significativos. Bom, então, dessa forma, ela se insere no conjunto que a gente chama de sistema viário e logístico norte, onde já existe o trecho duplicado, o trecho da nova Tamuiz no plano alto em obras, hoje, os contornos de São Sebastião e de Caraguatatua em processo de licenciamento e o objeto aqui seria o trecho de serra que é esse trecho de aí em torno de 21 quilômetros. Pega um pedaço do plano alto e toda a transposição da serra. Evidentemente, os objetivos são a melhoria de todas as condições de serviço da estrada. Uma pequena... Essa tabela mostra o nível de serviço da Tamuiz existente hoje. Rapidamente, em projetos de estrada, a gente classifica os níveis de serviço em seis tipos. O nível A até o nível F. O nível A seria o nível em que não há nenhum problema, essa estrada seria com a sua capacidade sempre acima do tráfego. E, evidentemente, esse nível vai decrescendo até chegar no outro extremo, que é o nível F, que é uma estrada praticamente congestionada o tempo inteiro. A variação de A, B, C, D e F é em função do número de horas que a estrada permanece com a capacidade comprometida. A situação hoje mostra que, em dias úteis, num período, aceitavelmente, a gente tem nível A, B, C, seria aceitável. A partir do nível D e do nível E, a estrada começa a exigir uma ampliação de capacidade. O nível E já é um nível crítico e o nível F é o pior dos níveis, de uma forma comparativa. Existem detalhes de números que eu acho que não vem ao caso. Então, hoje, a gente tem, nos dias úteis, a estrada em nível C, que ela ainda é perfeitamente, razoavelmente satisfatória, e em fim de semana, em férias, principalmente, ela atinge o nível F em qualquer situação. Uma simulação com a implantação do novo Peixe de Serra, com dois cenários, um cenário sem ampliação do porto e o segundo cenário com ampliação do porto. O que a gente nota é que, num horizonte, pelo menos, até 2032, a estrada atende satisfatoriamente todas as demandas. ela ia ter um problema em 2046, quer dizer, num horizonte de mais de 30 anos, na situação de férias com a ampliação do porto. Então, evidentemente, até o ano de 2037, mais ou menos, a partir daí, ela estaria atendendo todas as demandas possíveis. A ampliação ou não do porto, ela provoca um impacto pouco significativo. Na realidade, ainda permanece o cenário do aspecto do turismo. fim de semanas e férias, que é onde é a grande demanda da estrada. Bom, o traçado da estrada, ela aproveita, na realidade, a gente teria em branco o traçado original da Tamoios e o novo traçado, ela intercepta a estrada antiga em três pontos que a Ana vai depois detalhar um pouco melhor. Ela tem, então, uma extensão de 21 quilômetros, contando um trecho inicial aqui no Planalto e o trecho de Serra tem da ordem de 17 quilômetros o desenvolvimento. Uma coisa importante aqui é o seguinte, esse traçado, como é uma estrada basicamente em túneis e viadutos, esse traçado pode até chamar atenção por conta desse traçado todo irregular. há um desnível de 700 metros entre o Planalto e a Baixada. A declividade limite que a gente tem para uma estrada que tenha razoável conforto para cargas pesadas é em torno de 5%. Então, se fazer uma conta rápida, para vencer 700 metros, se fosse 10%, seria 7 quilômetros, 5% seria 14. Então, para conseguir vencer 700 metros com uma declividade em torno de 5%, ela tem que ter da hora de 14, 15 quilômetros. Ou seja, ela poderia ser reta, mas aí inviabilizaria a declividade. Então, por isso, esse traçado, esse traçado é a necessidade dela desenvolver a extensão por conta da declividade da estrada. O projeto, além disso, contempla as ampliações da rodovia 55 a Rio Santos. O DR está fazendo o projeto da ampliação da capacidade operacional duplicações e terceiras faixas e ou terceiras faixas no trecho entre Bertioga e São Sebastião e depois no trecho Caraguatatuba e Ubatuba. É um projeto em desenvolvimento no DR que está concluído em torno de novembro deste ano. Também, há intervenções na 125, que é a rodovia Oswaldo Cruz e na 98, que é a Mugi Bertioga. intervenções basicamente de regularização, reforço estrutural sem ampliação da capacidade. Algumas características técnicas, a rodovia basicamente é em túneis, a gente tem cinco túneis que têm uma extensão quase em torno de 13 quilômetros e depois obras de arte, viaduto e pontes em torno de 2,5 quilômetros, sobrando uma extensão relativamente baixa na parte em superfície. A gente tem um prazo estimado de 48 meses, todas as obras mais, todas as obras adicionais e um investimento da ordem de 2,5 bilhões. A seção transversal, a pista foi pensada, quer dizer, o sistema vai operar com as duas pistas, a pista existente e a nova pista. A nova pista, em princípio, ela vai ser ascendente. Então, ela tem três faixas de 3,5 metros, quer dizer, duas faixas mais um acostamento e ela tem a possibilidade de ser reversível, quer dizer, nos períodos de fim de semana, feriados prolongados, pode ser feita uma operação que essa pista vira descendente. Então, o acostamento inverte, a gente tem duas faixas descendentes mais o acostamento no outro sentido. O projeto, basicamente, tem um túnel, como vocês vão ver a seguir, e tem um túnel de serviço que é fundamental para a execução da obra, como vai ser mostrado posteriormente. Para finalizar, um cronograma no qual a gente tem um cronograma previsto, evidentemente, que a gente tem praticamente este ano a obtenção de licenças, o projeto, o gerenciamento, a supervisão já está andando, já está sendo desenvolvido, o detalhamento, e há uma previsão do empreendimento pode ficar aqui. Há uma previsão do empreendimento, ele ser feito em quatro anos a partir de 2014. Então, de 2014 a 2017, a partir de 2018, a estrada poderia estar em operação. Bom, o resumo da apresentação é esse, muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria Iverson e eu vou apresentar os principais aspectos do EIA, o mais breve possível, representando toda a equipe multidisciplinar que participou desses estudos. Dando continuidade à apresentação do engenheiro Preto, existe três aspectos estratégicos que nortearam todos os estudos, tanto de engenharia como ambientais para essa rodovia. A primeira questão estratégica é que ela é a última obra de reforço de capacidade de todo o sistema rodoviário que interliga o litoral norte com o planalto na altura de São José dos Campos. Então, existem outras obras que estão em curso nessa região, mas esse trecho da serra seria o último trecho a ser considerado. Isso é importante porque a ampliação da capacidade da serra tem que considerar o que seriam aspectos estratégicos de todo o litoral norte. então, esse EIA, além das áreas de influência que os senhores já estão acostumados, ele também considerou uma área de influência regional em que foram retomados estudos estratégicos regionais considerando todos os quatro municípios do litoral norte além do município de Paraibuna que está dentro da área de influência indireta e direta do empreendimento. Então, existem impactos principalmente socioeconômicos que são regionais que foram avaliados de maneira acumulativa no EIA. A segunda questão a ser considerada é que existe uma qualquer que seja alternativa de travessia ela necessita atravessar uma área extremamente frágil do ponto de vista ambiental protegida por vários instrumentos de proteção previstos na legislação que é o conjunto formado pela área natural tombada da Serra do Mar que se superpõe com o Parque Estadual da Serra do Mar e onde existe também uma APA de Mananciais do Paraíba do Sul no pequeno trecho de Planalto que nós vamos tratar em mais detalhes. Então, em resumo qualquer que seja a alternativa ela tem que atravessar o território do parque e da área natural tombada não existe possibilidade de fazer essa transposição sem executar uma obra dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Então, esse aspecto também norteou todos os estudos. E, finalmente, reforçando e ilustrando o que o engenheiro preto já reforçou você tem o Planalto com uma altitude aqui de 800 metros que você tem que vencer a chegando num percurso relativamente curto na Baixada Litorânea. Isso condiciona a solução tecnológica de engenharia que vai vencer esse trecho. Então, essa imagem é uma ilustração do Google mas ele mostra como você tem uma sequência de escarpas bastante fortes na Serra do Mar que você tem que ter um percurso em estrada a ser vencido. Com esses três elementos em mente o DR contratou os estudos de engenharia para viabilizar alternativas de traçado e esses estudos retomaram uma deliberação dessa casa de 89 que recomendava que a nova ligação Planalto Litoral Norte deveria concentrar os seus estudos de alternativa no corredor já impactado onde existe atual Tamoios essa deliberação foi aquela que vetou a Rodovia do Sol e ela trasteceu uma série de recomendações estratégicas para os futuros estudos de reforço de capacidade entre Planalto e Litoral Norte um deles específico dizia busquem alternativas no corredor essa linha aqui sinuosa é atual Tamoios busquem alternativas nesse corredor que já foi impactado essa era uma das recomendações o estudo retomou o estudo de alternativas de engenharia do DR o EIA e além da alternativa foi revista alternativa e reavaliada a alternativa de alargar a primeira alternativa é alargar o eixo existente antes de pensar em construir uma nova essa alternativa de alargar o eixo existente mostrou-se extremamente interessante e viável do ponto de vista ambiental no subtrecho planalto que é o início do trecho serra dentro do parque estadual da serra do mar mas aonde não começou a descida da escarpa então nesse trecho inicial a possibilidade de ampliar a faixa de domínio que já é do DR para encaixar uma duplicação da via mostrou-se viável do ponto de vista ambiental e foi alternativa reforçada pelo EIA porém na hora da descida da escarpa é inviável alargar a faixa existente da atual tamoios além de provocar muito impacto para pouco benefício porque você termina com uma rodovia com velocidade diretriz de 30 km por hora como é atual conclusão isso foi descartado e sete alternativas de traçados foram estudadas do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista ambiental a alternativa escolhida que é o que foi chamada no estudo de alternativas alternativa mil ainda foi depois do estudo aprimorada mas basicamente isso aqui é o limite do parque a linha amarela aqui é a travessia do braço da represa de paraibuna a partir desse ponto no planalto você tem o traçado da pista existente dentro do parque estadual da Serra do Mar então nesse traçado aqui que você ainda está com um aclive relativamente pequeno você ainda no planalto vai ser feita uma duplicação dentro da faixa do DR ampliando um pouco a faixa em alguns cortes mas basicamente paralela à pista atual muito similar à obra sendo realizada no restante do planalto nesse ponto inicia-se um novo traçado porque você tem a pista existente que continua aqui nessa linha sinuosa em rosa e você aqui vai ter o início de um novo traçado tudo que está em verde é túnel então é o início de um novo traçado com um grande túnel um pequeno trecho com viadutos e terraplenagem um novo túnel cruzando a pista existente um trecho de viadutos e terraplenagem um novo túnel aqui um pontilhão novo túnel novo cruzamento com a pista existente e finalmente um último túnel que vai chegar aqui com uma interseção no contorno sul de Caraguatatuba então basicamente essa é a alternativa que foi selecionada ela oferece uma série de vantagens ambientais e principalmente ela utiliza a pista atual como acesso a parte das frentes de trabalho e isso nós vamos ver as vantagens durante a construção a estrada proposta então ela vai ser uma estrada com esse traçado isso aqui não aparece em os túneis então em superfície eu vou ter somente olha aqui saiu um túnel aqui eu tenho um viaduto aqui eu tenho uma sequência de viadutos próximos a tamoio atual uma nova sequência de viadutos próximo a tamoios atual aqui um pontilhão e aqui já estou fora do parque estadual da serra do mar com um grande viaduto que encontra o contorno sul então basicamente as intervenções em superfície no trecho de serra do parque foram muito reduzidas e são essas apontadas aqui o comprimento dos túneis varia sendo que o maior túnel que é o T5 será um pouco mais comprido de que o maior túnel hoje no Brasil que está na pista da Imigrantes é um túnel de 3.675 km que seria esse último túnel aqui durante a operação no futuro essa vai ser a pista ascendente todo o tráfego sobe por aqui e o tráfego a partir do Planalto desce pela pista atual vão existir ligações operacionais por segurança e você tem dois retornos no ponto ainda do Planalto e aqui uma interseção que vai permitir em casos de necessidade a reversibilidade da pista ascendente importante que aqui você tem que garantir o acesso a natividade da serra e uns bairros que existem nesse ponto então aqui como parte da obra vai existir uma pequena marginal que permita que esse acesso continue operando nos dois sentidos tanto para o Caraguá como para São José dos Campos e é parte integrante da obra licenciada então esse é o projeto em discussão e sendo licenciado ele se mostrou do ponto de vista de avaliação ambiental muito interessante porque os impactos dentro da área do parque foram muito reduzidos em função das opções por obras de artes e túneis então os números eu vou apresentar depois com mais adiante mostraram um projeto extremamente interessante o desafio e dada fragilidade do ambiente era demonstrar a viabilidade da construção eu consigo e está claro operar essa rodovia com tão poucas interferências em superfície a questão era a necessidade de demonstrar como eu construo isso sem causar impactos inaceitáveis para a área protegida do parque então o EIA fez também um detalhamento de uma proposta de construção que viabiliza a construção dessa estrada sem abertura de grandes estradas de serviço para acesso às frentes de obras se eu tenho cinco túneis eu tenho dez emboques que eu tenho que ter uma praça de trabalho para executá-los então o EIA contempla uma análise detalhada do que seria a logística para a execução dessa obra então para tentar explicar rapidamente na verdade eu vou ter além desse trecho planalto sendo construído paralelo a faixa existente com todos os cuidados ambientais eu vou ter seis frentes de obra em superfície o resto são túneis são obras subterrâneas então eu preciso equacionar como que eu chego durante a execução com homens e equipamentos para a execução das obras então o que o EIA fez foi delimitar nessas frentes de obra um detalhamento do processo construtivo de maneira a poder quantificar áreas afetadas e os componentes do parque que seriam afetados o projeto de engenharia ele usou o partido de usar a rodovia atual tamoios para acesso às obras então tanto isso é verdade que esses trechos aqui existe uma superposição das duas rodovias só que como a topografia da serra é muito vertical na verdade mesmo quando existe essa superposição nós estamos falando de cotas completamente diferentes ou a rodovia atual está lá em cima ou eu estou passando muito distante lá em cima então eu tenho que chegar à frente de obra já nessas outras frentes de obra que é aqui aqui e aqui no imboque desse túnel eu não tenho acesso pela atual rodovia então eu precisava ter uma maneira de ter esse acesso o que está sendo proposto o projeto original do DR já prevê que existirá uma futura duplicação para uma outra pista descendente no futuro e essa duplicação ocorreria paralela a essa pista em licenciamento então o que foi feito foi utilizar esse traçado futuro antecipando a construção de um túnel de serviço de diâmetro muito menor do que vai ser a futura rodovia mas que permita a circulação de maquinário retire a pedra que vai sendo escavada dos túneis e dê acesso às frentes de trabalho essa antecipação atende também a uma normatização recente do corpo do corpo de bombeiros que preocupado com segurança rodoviária em túneis vem fazendo exigências cada vez maiores em termos de ter a possibilidade de evacuação num caso de acidente então essa norma recente a última norma dos bombeiros ela é de 2011 e ela exige que nos túneis acima de um quilômetro você tenha a possibilidade de umas saídas de emergência com porta corta-fogo a cada 250 metros saindo para a superfície ora nós não podemos sair no meio do parque porque não resolve então a saída será nesse túnel de serviço que poderá aí sim levar num caso de evacuação a uma área próxima à rodovia atual então para atender os bombeiros na futura operação e evitar a abertura de estradas de serviço novas dentro da área do parque foi proposta então a utilização desse túnel de serviço que segue a diretriz da futura duplicação então isso não se perderá no futuro será ampliado e no futuro existirão duas pistas em paralelo então basicamente essa a proposta e foi feito no EI um detalhamento de todas as frentes de obra de maneira a que as áreas de apoio para a construção dos inbox etc fossem as menores possíveis e restritas ao a impactação mínima possível as áreas outras áreas de apoio foram aqui dentro dessas alças em áreas que terão que ser afetadas para a construção do retorno existirão instalações de apoio durante a construção não existirá alojamento em hipótese alguma nem instalações industriais todas as instalações industriais e alojamento ficarão na baixada onde hoje é a fazenda Serra Mar aqui é uma área já de pasto alterada não tem vegetação então todas as instalações de apoio a essa obra ficarão aqui você tem cada frente de obra um espaço em cada emboque que é o mínimo indispensável para a construção da obra e você tem a descrição e quantificação dessas áreas e como deverá ser o fluxo para a construção então o que ocorre eu tenho que em alguns locais para chegar nesse emboque eu não consigo chegar nesse emboque se eu não tiver a construção aqui desse túnel de serviço me dando acesso então as flechas azuis são o túnel de serviço as outras flechas são o túnel principal que é a própria rodovia então a partir desse ponto no planalto eu começo a escavar por exemplo o túnel 1 aqui eu não consigo chegar enquanto eu não tiver construído o túnel de serviço então a obra aqui tem que a partir de um acesso começar esse túnel de serviço a conclusão desse estudo existe essa sequência detalhada é que com as áreas quantificadas no meio por exemplo esse é um exemplo de um trecho que depois eu vou mostrar uma ilustração essa é a tamoios atual aqui eu tenho um emboque de um túnel aqui eu tenho um emboque de outro túnel então eu vou daqui fazer um pequeno caminho de serviço para chegar nesse emboque e vou ter como área de trabalho esse platôzinho aqui aqui eu vou ter uma grua que com os movimentos do braço da grua eu consigo construir esse pilar e esse pilar aqui eu tenho outra grua que permite a construção também dos pilares desse viaduto aqui é um corte desse viaduto em azul mesma coisa aqui uma grua instalada do lado aqui desse pequeno acesso permite que eu construa esse esse emboque e os pilares dos viadutos então esse planejamento ele foi feito a dez mãos participou desse planejamento projetistas equipes com experiência de construção da derça e do DR e a equipe de consultoria ambiental com base nas melhores práticas em obras rodoviárias executadas nesse tipo de ambiente como é possível viabilizar essa construção com mínimo de acessos em superfície o resultado é que eu tenho uma obra com uma área impactada muito baixa a avaliação de impacto que foi feita eu vou só chamar atenção para alguns exemplos ela seguiu metodologia clássica ela foi extensiva ela avaliou impactos do meio físico biótico antrópico foi é uma obra de grande impactação num ambiente sensível então foram bastante detalhados inclusive todas as medidas organizadas para mitigar esses impactos existe uma particularidade nessa obra que é completamente atípica não tem gente então do ponto de vista antrópico a ênfase foi muito mais na questão da melhoria da infraestrutura e questões muito mais macro em termos da área de abrangência regional não existe impacto sobre moradores existe para dizer que não tem nenhum na futura operação da Tamoios atual só num sentido tem três sítios que terão que ser desapropriados porque aí existe uma restrição para esses proprietários de subir a serra saindo da casa deles caindo na Tamoios eles obrigatoriamente terão que ir a Caraguatatuba o que obriga a desapropriação mas fora isso na verdade não existem impactos em população existe aí os impactos concentram-se muito mais no meio físico e biótico principal impacto meio físico a topografia isso é um perfil da topografia ser vencida e aqui basicamente é como tal traçado então é uma topografia que é extremamente movimentada e acidentada então numa área que as condições geotécnicas são muito instáveis com índices de pluviosidade altíssimos então a opção por túnel permite que vocês são todos túneis profundos com profundidade na rocha de 155 a 370 metros mas permitem que você evite intervenções nas encostas mais sensíveis essas fotos ilustram não vou dizer mais ou menos o que estou tentando dizer isso é a descida atual da Tamoios e essas são as cicatrizes de deslizamentos que ocorreram desde a década de 1960 na Tamoios todo verão o DR que opera a via tem problemas de pequenos deslizamentos existem obras constantes de contenção de encostas aqui essa é a região a ser atravessada então eu tenho uma cobertura florestal extensa bem desenvolvida e em relevo muito acidentado e aqui ilustra o tipo de solução adotada esse aqui é a saída do primeiro túnel e a travessia que tem que ser feita nesse vale para embocar no outro túnel nessa encosta então é uma pequena travessia nessa região não tem acesso olha a rodovia está aqui atual Tamoios está aqui não existe possibilidade imagina construir um acesso aqui a loucura então a Tamoios está aqui esse aqui essa obra vai ser executada a partir de um túnel escavado nessa direção e do túnel de serviço que vai chegar por essa direção então isso permite chegar aqui sem abrir um novo acesso esse aqui é o último túnel o túnel 5 isso é um pico que existe já chegando no litoral olha o litoral aqui aqui vai embocar esse último túnel que está do lado da Tamoios atual e ele vem num processo aqui num traçado mais ou menos paralelo esse morro para furar o morro no desemboque já na planície então isso ilustra a dificuldade do terreno e como a solução mostrou-se adequada bom os imboques exigem cuidados especiais porque cada vez que eu para fazer um imboque eu tenho que interferir na superfície desmatando e na mesma coisa quando eu for fazer pilares para viadutos eu tenho que fazer a estrutura do pilar isso são fotos da obra da imigrantes em que as soluções adotadas de proteção da encosta durante a execução proteção de todos os aterros para pilares ensacamento do material escavado do pilar para servir de estabilização da encosta e acesso dos operários somente por escadas sem uso de equipamento motorizado nessas obras foram soluções de sucesso que vão ser reproduzidas nessa outra obra outra questão importante a escavação do túnel existe a água de infiltração dos túneis que vai começar a percolar quando ela percorre ela se mistura com o material de construção utilizado para estabilizar o túnel que é o pó de concreto então essas águas elas tem que passar por um 100% delas por estações de tratamento que percolam e retiram o pó de concreto para que elas possam a água de infiltração continuar o seu curso limpa na natureza então estão previstas essas estações a semelhança do que foi utilizado na imigrantes em todos os desemboques você tem o uso de gruas também para você na escavação dos pilares evitar acessos então a partir de uma grua você transporta o material e operários para uma frente de obra para a escavação de novos pilares a supressão foi muito reduzida nós estamos falando numa pegada total não de supressão mas a pegada total considerando inclusive áreas que são de pasto de 68 hectares é bastante baixo sendo que 33 hectares tem mata o restante é algum tipo de vegetação já alterada a proposta é que seguindo a deliberação com o SEMA 35 de 2011 que aprovou o trecho planalto esses 33 hectares sejam compensados 4 para 1 ou seja nós estamos falando de um plantio ou enriquecimento florestal da ordem de 150 a 170 hectares em decorrência da supressão da vegetação nativa a fauna é um motivo de preocupação foram feitos levantamentos de campo a fauna extremamente rica diversificada e preservada dentro das áreas do parque as interferências nesse traçado e com frentes de obra muito restritas minimizaram muito qualquer tipo de impacto negativo sobre essa fauna a questão da duplicação do trecho planalto cria sim uma barreira para fauna foram propostas quatro passagens de fauna nas drenagens do planalto para melhorar a circulação de fauna todas as medidas de afugentamento e resgate que vem sendo adotadas com sucesso em outras obras no estado de São Paulo foram propostas inclusive a existência de equipes especializadas para resgate e com a presença de veterinários e insetas durante a construção o uso da atual rodovia dos tamoios também foi verificado para ver se esse uso para transporte de material de escavação por caminhões da obra poderia causar um impacto inaceitável o que foi verificado é que considerando os carregamentos durante a semana a capacidade máxima a ser utilizada dos caminhões com material da obra não chega a 6% do carregamento da rodovia naturalmente que isso não pode ocorrer num dia de feriado ou com o pico de fim de semana as frentes de obra prevêem uma estocagem desse material de até dois dias para que a obra possa continuar nos túneis de maneira ininterrupta e o material fique acumulado dois dias chegou segunda-feira ele é transportado então isso não é um problema questões de qualidade do ar no parque também foram averiguadas a ventilação dos túneis é um sistema similar ao que existe no Imigrantes então é uma ventilação com exaustores no sentido longitudinal do túnel então não estão previstos shafts de ventilação é ventilação longitudinal mesmo assim foi feita uma avaliação do que seria essa futura operação e se poderia oferecer algum risco ao parque dada as condições de circulação de ar muito favoráveis na região dado o fato de que não é uma região saturada ela tem muito poucos emissores de que afetem a qualidade do ar e dado de que o tráfego vai fluir de uma maneira muito e com níveis de serviços muito bons foi verificado que não existe risco de oferecer esse problema a fundação florestal sugeriu inclusive no parecer dela ao analisar que houvesse uma coordenação com programas que ela já tem de monitoramentos em alguns pontos dentro do parque isso pode reforçar os dados para comprovar essas hipóteses consideradas esse é aquele ponto detalhado no projeto essa é a atual descida da Tamonhos e aqui é uma ilustração do que seria o cruzamento da pista em viadutos aqui olha tem um morrinho um corte pequenininho e aí um outro grande viaduto aqui em Boca num túnel então esse é um dos poucos pontos dentro do parque em que a estrada será visível e ela será visível a partir da pista existente como esse existe naturalmente o primeiro interseção no alto da serra e dois pontos como esse e depois na chegada no planalto e finalmente do ponto de vista estratégico o que foi verificado é que existem várias avaliações inclusive aprovadas aqui por essa casa de avaliações estratégicas integradas do que é o desenvolvimento sustentado e esperado para o litoral norte e basicamente o que apontam é que existem três vertentes grandes já estabelecidas que estão definindo a economia e o crescimento demográfico a primeira é o setor turismo tradicional lá e que vem se reforçando a segunda é a existência de um porto que tem planos de ampliação e que está em pleno funcionamento e o terceiro é o setor óleo e gás que tem atividades estabelecidas com perspectivas também de crescimento então todas essas tendências elas existem independentemente da estrada o papel da estrada e muito importante é controlar a sua atração de mão de obra que possa ser atribuível à construção da estrada nesse sentido existe atendendo também ao termo de referência um programa robusto detalhado para que as futuras construtoras sejam responsáveis pela gestão da mão de obra contratada que deve ser majoritariamente local e quando não deverá ser alojada em condições adequadas e com gestão no litoral é um empreendimento de muita complexidade o EIA não nega a região é extremamente sensível do ponto de vista ambiental porém com uma robusta gestão ambiental no planejamento na execução e na futura operação a equipe do EIA considera a obra viável com a aplicação de todas as medidas sugeridas e outras que durante o licenciamento venham a ser exigidas ela traz benefícios significativos para a segurança viária é uma ligação muito esperada ela é desejada as audiências houve a manifestação dos presentes sobre a necessidade da obra e a questão era uma proposta de engenharia e de construção que pudesse demonstrar sua viabilidade os impactos negativos são restritos a etapa de construção e nós recomendamos a aprovação do projeto como proposto muito obrigado obrigado está em discussão conselheiro Manara conselho Sanseverino mais alguma inscrição nesse momento conselheiro Manara cinco minutos regimentais bom dia a todos gostaria de parabenizar tanto a equipe técnica que elaborou o EIA onde já observamos alguns avanços de outras obras discutidas aqui de outras propostas em especial uma coisa que identifiquei como uma melhoria significativa foi exatamente nessa questão dos cuidados da sobrepressão sobre os serviços e infraestrutura pública nos municípios pelo colocado no estudo as empresas terão que fazer convênios com as prefeituras nesse sentido e não mais somente empurrar os seus problemas de ordem de saúde enfim de segurança pública como anunciamos aqui como observamos na reivindicação bastante clara da comunidade da cidade de Paraibuna na audiência pública exatamente sobre essa obra também o código de posturas para os trabalhadores está mais denso está mais com o que oferece a princípio mais garantias é lógico que na gestão da obra as coisas vão ter que se adequando e se adequando mais mas ficamos felizes de observar que essas questões estão avançando e tornando as propostas de obras mais seguras e com menor expectativa de impacto não só ambiental como social nesses municípios eu tenho duas dúvidas com relação ao estudo que foi apresentado pela CETESB com relação ao EARIMA é citado a folha 39 do estudo do parecer técnico da CETESB a ocorrência de pinos e a necessidade da erradicação de espécie exótica invasora porém nós não observamos isso traduzido como exigência e como programas ambientais propostos no item 9 dos 82 programas ambientais propostos eu não localizei a amarração com relação ao que é mencionado nesse estudo e também com relação ao programa de resgate de fauna já discutimos aqui nessa plenária até por posicionamento da polícia militar ambiental que na região do Vale do Paraíba nós estamos com uma séria crise nos CETES locais os CETES do IBAMA de Lorena não recebe mais animais porque não tem mais estrutura não tem como alimentar os animais o mesmo está ocorrendo com outros CETES na Univap em São José dos Campos ao ponto do próprio Ministério Público já ter posicionado para a Polícia Militar Ambiental que vai cobrar de forma incisiva até mediante uma ação civil pública caso o Estado não apresente uma solução para esse impasse então nesse momento em que uma das propostas é a construção de um CETES permanente e o acompanhamento na obra de um CETES temporário eu gostaria de saber quanto ao estudo de viabilidade das instituições que poderão também colaborar na recepção de animais como vocês observaram para a construção do EIA esse momento de crise e se é a possibilidade de eventualmente uma medida compensatória até colaborar no apoio financeiro para ampliação e garantia dessas estruturas para pleno funcionamento pós-obra obrigado com a palavra o conselheiro Sanseverino desculpe eu estava com o presidente justamente no telefone com o presidente da UAB falando sobre essa questão dessa greve que está incomodando a nós todos e Érica para saber se nós vamos manter as atividades da ordem dos advogados hoje e amanhã no centro de São Paulo porque a previsão de deslocamento desses manifestantes amanhã nós teríamos a posse da comissão de infraestrutura e logística que acabou de ser cancelada a UAB está tendo que manter as suas portas fechadas porque esta entidade e outras como a prefeitura enfim pede os públicos estão sendo invadidos nós enfileiramos ao lado daqueles que fazem o trabalho da democracia do protesto legítimo mas obviamente rechaçamos a violência a ocupação desordenada e a agressão aos interesses de natureza pública então só faço esse registro e peço desculpas por estar ao telefone eu queria saber da organização que fez a apresentação senhor presidente e demais conselheiros foi mencionada aqui no início a questão de quantificar os danos eu queria entender qual foi o instrumento que foi utilizado para quantificar os danos também digo ao turno não foi informado a forma do descarte de terra então eu gostaria de saber numa obra desse vulto como será feito o descarte de terra igualmente me somo ao conselheiro que me antecedeu na preocupação em relação ao plano de manejo e realocação de espécies também gostaria de saber também não foi mencionada a questão de cursos d'água se nós vamos ter interferência em cursos d'água eu vi que há uma preocupação com relação aos inbox eu queria saber se há um tratamento especial para os taludes e se há uma definição de compromisso do empreendedor especialmente com relação a essa disseminação do pólo concreto quantas estações serão finalmente se houve um estudo do preço do custo do metro do quilômetro preço médio comparado ao preço médio praticado lá fora e a qualidade desse produto porque muitas vezes como é ser disso o Brasil lá fora nós temos verificado a implementação de uma qualidade de uma certa qualidade de asfalto sem garantia sem tempo de isolabilidade como acontece em países de modernidade nós estamos aqui no conselho nos últimos 10 anos e tenho visto que as estradas têm melhorado e muito nós somos a favor delas mas obviamente que queríamos saber um pouco sobre a qualidade e finalmente se o projeto tem se existe no projeto algum cálculo para zerar a emissão de carbono decorrente das obras essas são as colocações iniciais com a palavra o empreendedor bom começando sobre a questão dos pinos na verdade isso foi mencionado porque o diagnóstico do EIA verificou que a vegetação que existe dentro do parque perto de áreas alteradas ela tem muitas espécies exóticas houve ampla utilização de pinos inclusive porque tem um crescimento rápido e pode ajudar a estabilizar as encostas então uma das propostas é que nessa compensação que será obrigatória pela supressão da vegetação necessária você também cogite o enriquecimento ou substituição de áreas dentro do parque que mereçam ou ter um processo mais acelerado de crescimento de espécies nativas que já estão em projeto de regeneração natural ou no caso de algumas áreas em que predominam exóticas principalmente perto do eixo atual da Tamoios você possa fazer projetos de substituição por vegetação nativa então na verdade isso nós entendemos como uma recomendação para o programa que existe de recuperação e plantios compensatórios então não tem um programa específico porque nós entendemos que isso deveria utilizar esses plantios compensatórios para num diagnóstico conjunto com os jetores do parque identificar áreas prioritárias para ser feito esse plantio enriquecimento ou substituição a questão dos setas de fato toda a metodologia que vem sendo adotada é de tentar evitar impactos sobre a fauna então esses impactos eles ocorrem de maneira muito distinta em dois momentos durante a construção você tem que ter agilidade de pessoal técnico adequado e instalações mínimas adequadas para conseguir resgatar com agilidade eventual fauna silvestre que venha a ter qualquer impacto da obra então o que tem funcionado de uma maneira muito eficaz é você ter setas provisórios próximos às frentes de obra com a obrigatoriedade de você ter veterinários em número suficiente para atender com especialização em fauna silvestre e isso tem funcionado muito bem junto com o código de posturas e uma equipe que no momento do desmatamento um pouco antes do desmatamento vai afugentando e relocando ao lado da obra animais que porventura tem maior dificuldade de andar uma cobra ela pode ser relocada ela é colocada num ambiente próximo ao lado da obra e não é coletada então isso tem funcionado muito e essa estrutura de setas provisórias tem sido bastante interessante durante a operação da obra isso é uma questão importante aqui no estado de São Paulo porque as estatísticas mostram que existe muito atropelamento de fauna silvestre ou doméstica isso é um problema oferece perigo para o usuário da rodovia e naturalmente é uma questão a ser evitada também por causa da proteção da fauna o que temos tentado fazer é pensar a operação da obra com uma permeabilidade maior nos projetos rodoviários durante o planejamento aumentar as passagens de fauna e concentrar recursos dos setas e outras estruturas junto a instituições que possam operá-lo atendendo não só a rodovia mas a toda uma região então essa questão dos setas já foi colocada por esse conselho na ocasião da deliberação do trecho planalto e é uma questão técnica que terá que ser detalhada junto ao empreendedor no sentido justamente que o senhor aponta de se firmar convênios ou apoios com instituições presentes na região e que possam ter uma abrangência de atendimento muito maior do que nós esperamos que sejam os atropelamentos atribuíveis à estrada então hoje o planejamento e o EIA tem o pressuposto de aumentar a permeabilidade para a fauna silvestre de maneira a minorar no futuro os atropelamentos a discussão dos setas é uma discussão que faz parte de todos os empreendimentos da Tamoios e que deverá ser aprofundada como inclusive já foi mencionado no licenciamento do trecho planalto em relação às questões do senhor São Severino na verdade acho que o termo eu posso ter não sido muito precisa é a quantificação de impactos não de danos o que o EIA faz é um exercício sistemático e embasado de quantificar e qualificar as alterações no meio ambiente tanto de vetor positivo como negativo não necessariamente as alterações vão ser danos muitas vezes elas são benefícios e isso tem que ser verificado o esforço de quantificar é para dar um mínimo de objetividade a discussão posterior de avaliação de viabilidade o que eu consigo quantificar eu consigo quantificar de maneira estratégica a área a ser afetada a vegetação a ser afetada quando é o caso de população uma população a ser afetada então nesse caso aqui nós fizemos um esforço de quantificar sempre que possível o que seria o impacto sobre o parque nesse caso tanto de vegetação naturalmente que é um impacto negativo e isso permitiu uma solução de compensação que fosse muito superior ao impacto causado de maneira a que exista no futuro um benefício um balanço muito positivo para a área do parque inclusive em termos de pegada de carbono com esse plantio o descarte de terra na verdade essa obra ela gera muito pouca terra ela basicamente ela vai gerar rocha que será parcialmente aproveitada para as próprias obras para britagem para concreto a própria obra vai utilizar uma parte dessa rocha as prefeituras de Caraguatatuba São Sebastião e Paraibuna já demonstraram interesse em receber parte desse material britado para obras de interesse social e público nos seus respectivos municípios então está previsto um DME grande e um depósito de espera para receber esse material lá no litoral então todo o material resultante da escavação dos túneis vai ser ou usado na obra ou usado em outras obras públicas na região ou usado como aterro de áreas para a futura urbanização no próprio litoral acho que o plano de manejo e relocação de espécies eu já respondi o tratamento dos inbox e taludes é aspecto fundamental essas são intervenções de alto risco nas encostas da serra elas exigem um detalhamento do processo construtivo incorporando a proteção ambiental de uma maneira muito rígida e devem ser obrigatórias e fiscalizadas porque esses são os pontos mais sensíveis de intervenção de toda essa obra é consenso então existe esse detalhamento no EIA mas basicamente a proposta é você utilizar a metodologia do falso emboque então você faz um emboque que você já faz a proteção desse emboque durante a construção do emboque ele não é um emboque enorme ele é um emboque que ele já tem não tenho ilustração senão fica fácil mas ele é um falso túnel é como se você entrasse num túnel que a proteção já sai em direção ao exterior toda essa proteção do talude replantil tem que ser imediato terminou de estabilizar o emboque já tem que fazer a recuperação de vegetação desse emboque tem que manter a cobertura contra a chuva a proteção da drenagem dessa água que escorre pega terreno sem vegetação tem que existir uma série de proteções que já são usuais no estado de São Paulo de maneira a segurar o material particulado a terra que está sendo carreada antes que ela caia nos riachos da serra a interferência em superfície em cursos d'água é muito pequena e basicamente no trecho da obra do planalto em que você está paralelo ao trecho existente você cruza drenagens que hoje já são atravessadas pela pista existente todos os cuidados aí serão tomados de maneira a proteger essas drenagens durante a obra e as estações foram propostas o número de estações suficiente para que a água resultante de todas as obras dentro dos cinco túneis sejam captadas na verdade a proposta viu que com quatro estações você consegue fazer porque um dos túneis a água pode ser bombeada para uma outra estação mas serão construídas o número necessário de estações para receber todas essas águas de maneira que é a separação desse material de obra que é um material inerte é o pó que é projetado para estabilizar o túnel seja comatado e retirado esse lodo e a água seja a água cristalina que é a água de infiltração dos túneis eu a questão dos investimentos eu acho que pela ordem senhor secretário somente ainda antes de falar do investimento se você me permitir desculpe a sua graça Ana desculpe Ana só para eu saber não cometer a indelicadeza de me dirigir a você sem mencionar o seu nome somente aqui alguns pontos que você não abordou talvez é porque eu falei muita coisa uma mais rápida que a outra então só para ficar claro você acho que não abordou Ana a questão do descarte de terra que eu gostaria de uma informação sua ou se você falou talvez tenha me perdido aqui e se há nós falamos da realocação de espécies mas uma pergunta que é mais importante com essa que essa é se há realocação de pessoas em todo o trecho não há nenhuma ocupação humana não existe nenhuma ocupação humana no trecho dessa obra existe um impacto antrópico sobre três sítios que vão ter o acesso limitado quando o atual tamoios começar a funcionar num sentido único o que vai obrigar a retirada desses moradores a desapropriação desses moradores mas nessa obra não existe ninguém afetado é totalmente particular a situação e isso ocorre porque ela está 80% da obra é dentro do parque estadual da Serra do Mar e o que resta que aquela extensão final na chegada em Caraguatatuba é uma área de pasto de uma fazenda então essa obra ela está ou dentro do parque ou numa área de pasto de uma fazenda não tem população o material de descarte é que o material de terra é um volume muito pequeno e ele basicamente ele vai ser disposto em dois DMS ou reutilizado toda a parte de solo orgânico ela é armazenada para os futuros replantios e é um volume muito pequeno porque toda essa obra basicamente ela é em escavação de túneis de solo então você tem uma camada muito fina de solo sobre encosta e aí você entra e começa uma escavação de túneis quase toda a obra são túneis em pedra então o grande volume é a pedra que vai ser retirada e essa que vai ser parcialmente britada parcialmente utilizada e doada às prefeituras que já demonstraram interesse e o remanescente vai ser disposto num grande DME que é na planície na fazenda nessa chegada numa área para futura urbanização vai ser feito um aterro então é uma área já indicada para DME nós estamos falando de uma grande quantidade de pedra em obras que nós acompanhamos no exterior as pessoas por uma questão de otimização trouxeram usinas volantes que ficavam nos locais para realizar a brita e já pensando no menor desperdício exatamente estamos falando da mesma coisa desculpe agora eu cheguei no teu ponto então tão previstos em todas o detalhamento das instalações de apoio previstas constam usinas de britagem e produção do concreto agora o volume de pedra é superior às demandas da obra então eu também não vou mentir aqui dizendo que vai reaproveitar 100% não é verdade por isso que houve a necessidade de você fazer a previsão de áreas idôneas que poderiam ser utilizadas para DME mesmo doando para as prefeituras e mesmo britando uma parte então existirão essas estruturas portáteis elas são todas licenciáveis e objeto de licenciamento da CETESB em função das emissões que elas vão fazer e durante a execução da obra depois elas são retiradas não existe a venda comercial desse material então esse material ou é usado na obra ou é doado para as prefeituras ou é usado para fazer terraplenagem aterros em áreas cujo zoneamento futuro sejam compatíveis com o plano diretor das cidades me desculpe eu demorei para chegar no teu ponto ao contrário eu que não fui objetivo eu gostaria de saber da questão do custo do quilômetro enquanto ele está se dirigindo o senhor secretário só para aproveitando me permita até o senhor secretário e os senhores conselheiros de fato então estão canceladas as atividades da OAB de posse no dia de hoje amanhã adiada a Sinedia eu farei chegar aos conselheiros da casa e a vossa excelência como secretário de estado o convite para a nossa nova posse lá no conselho de infraestrutura e logística e aproveito então já para divulgar por respeito a agenda de todos muito obrigado bom em relação ao custo da obra evidentemente a obra tem um orçamento detalhado não está aqui pode ser encaminhado depois em cima dos preços unitários usados pelo DR e pela DERSA com todo o movimento de rocha de solo de concreto em relação ao custo por quilômetro é uma obra que está dentro é um aspecto importante que a gente não tem parâmetros assim em grande quantidade porque é uma obra um pouco diferenciada da maioria delas é uma obra toda em túnel o custo de escavação em túnel é um custo elevado mas a comparação que foi feita em relação a imigrantes em relação às obras de metrô é que o custo unitário está dentro dos padrões brasileiros internacionais difícil falar num custo unitário por quilômetro da obra e comparar com outras obras que tem superfície porque aí vai dar uma ideia distorcida então o custo por quilômetro de túnel é um custo razoável em relação a um custo semelhante em obras equivalentes aqui no Brasil que não são muitas evidentemente senhor secretário só para no mesmo esteio da pergunta que foi feita ao pessoal do metrô nós estamos trazendo vamos fornecer ao governo do estado a ordem dos advogados do Brasil para o seu conselho federal está trazendo indexações de infraestrutura que são praticadas tanto na Europa nos Estados Unidos quanto na Ásia para mostrar o descompasso entre o custo Brasil do custo no resto do planeta seja com relação a questão tributária seja com relação a questão e a forma como são feitas as licitações tomadas de preço então eu pediria para efeitos de também ambientar esse material que nós vamos fornecer que fosse disponibilizado qual foi o custo do cálculo porque embora respeite a observação que foi feita eu não concordo eu entendo que existem inúmeras formas de se comparar esta obra a tantas outras em locais íngremes com túneis tanto no Brasil quanto lá fora e que portanto é possível sim uma indexação do preço então eu solicito que esse material seja disponibilizado aos senhores conselheiros para que a gente também possa levar para a ordem dos advogados muito obrigado solicitar então que todo o material referente ao levantamento de custos também seja disponibilizado pode ser apresentado conselheiro Manara segunda inscrição ainda em relação às respostas da doutora Ana Maria gostaria de retornar um ponto com relação à supressão do pinus erradicação de espécies exóticas invasoras não me pareceu no texto e na análise e nas propostas da CETESB que essa discussão está contida nos 150 a 170 hectares como medida compensatória em razão da supressão de vegetação nativa portanto eu gostaria de propor se é possível uma a inclusão dessa agora eu perdi a folha que é a folha 40 nas exigências por ocasião da solicitação da licença ambiental de instalação a proposta de inclusão da exigência do plano de erradicação de espécies exóticas invasoras na área diretamente afetada como sugerido pela CETESB se puder só passar por escrito para a gente poder no momento da votação apropriar bom dia eu tenho uma pergunta com relação ao traçado aqui que eu vejo que se toda a região é pedra e nós temos aí nessa obra praticamente 80% ou mais em túnel do traçado inicial onde você tem a parte que é classificada como T barra S1 que é túnel depois a gente vai ter uma ferradura que faz o T3S3 eu gostaria de está se referindo a algum dos se pudesse disponibilizar ali para todos os conselheiros acompanharem é o traçado selecionado onde aparecem os túneis parte T1 S1 e os túneis vamos lá é esse aí o traçado observa que da saída da pista existente a parte verde ele entra à esquerda faz um contorno depois a gente vai ter uma ponte depois o T2 que é o segundo túnel outro em amarelo que eu não sei se também é ponte ou a forma que é mas depois a gente vai ter uma grande ferradura que é o T4 ali eu gostaria de saber por que que não pode ser feito um túnel praticamente em linha reta e na segunda pergunta é que se nessa curva do T3 se é tudo pedra por que ele não pode sair e já eliminar essa ferradura sim mas se é tudo pedra por isso que eu queria saber é túnel foi colocado na exposição um aspecto de rampa ou seja a estrada vou tentar repetir mais aquilo que eu falei existe um desnível em torno de 700 metros certo para vencer 700 metros a gente precisa de uma rampa no limite de 5% 700 metros em 5% equivale a 14 quilômetros de extensão então túnel a gente poderia simplesmente fazer um túnel reto evidentemente inviabilizaria a rampa de tráfego então a gente precisa ter no mínimo 14 quilômetros para vencer esse desnível senão esse desnível não é vencido por tráfego pesado principalmente então a extensão todas aquelas alternativas que foram estudadas elas todas aparentemente aquilo parecia uma série de a gente brincava que parecia uma sopa de macarrão mas na realidade todas elas tem uma extensão dessa ordem 14, 15 quilômetros que é a extensão necessária para poder vencer aquele desnível dentro de uma rampa confortável certo então basicamente é isso então ela obrigatoriamente ela tem que ter isso outro aspecto do traçado é o aspecto geológico foi feito um estudo em um problema de fratura a gente não pode interceptar um túnel quando a fratura geológica é no sentido do túnel então evidentemente toda essa região foi mapeada e há aqueles trechos onde há o sentido preferencial de cruzamento da encosta certo no aspecto geológico então às vezes dá a ideia por que ela saiu para a esquerda porque às vezes a fratura é favorável para ela sair para a esquerda certo não está compreendido obrigado só esclarecer aqui ao conselheiro Manária a conselheira na Cristina está aqui ajudando a presidência na exigência número 32 página 119 comprovar o caminhamento de relatório técnico a fundação florestal demonstrando atendimento às exigências contempladas no parceiro técnico FF-PESM-NU-CAR-001-2013 esse parecer contempla a exigência da erradicação do pinus então conforme página 51 aí na página 51 e seguintes faz a referência ao que são as exigências desse parecer lá do item 32 lá à frente ok ok já está né tá bom perfeito então a mesa pode desconsiderar a sua ok mais algum conselheiro ou conselheira já fez outra palavra não havendo mais inscritos está encerrada a discussão passamos a votação os conselheiros conselheiras que forem favoráveis ao parecer se manifestem conselheiros que forem contrários ao parecer se manifestem conselheiros que desejam abstenção se manifestem por 26 votos a zero fica aprovado o parecer passamos então ao item 3 da nossa pauta apresentação dos últimos dados do protocolo de boas práticas ambientais para o setor sucro energético com a palavra o senhor Carlos Berduski diretor do departamento de desenvolvimento sustentável da CBRN da secretaria bom dia a todos primeiro agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho para vocês o trabalho que é desenvolvido dentro do departamento o departamento de desenvolvimento sustentável é um dos departamentos da coordenadoria de biodiversidade e recursos naturais dentro de suas atribuições tem a questão dos protocolos de boas práticas com os setores produtivos eu vou falar um pouco hoje dos resultados do etanol verde que é o protocolo de boas práticas com o setor sucro energético a gente tem também a questão do protocolo com o setor florestal tem os assuntos relacionados a agricultura de base ecológica tem o projeto Guarapiranga sustentável uma parceria com a secretaria da agricultura na questão da capacitação de orgânicos para técnicos da agricultura do meio ambiente do ITESP enfim são algumas das agendas do departamento o etanol verde acho que vai um breve histórico o assunto começou a ser discutido no âmbito da secretaria do meio ambiente em 2007 algumas ações do governo do estado para promover a sustentabilidade no setor então teve a criação da comissão de bioenergia cujo objetivo principal era estabelecer ações ordenadas de políticas públicas para o setor então pensando no desenvolvimento das cadeias produtivas a pesquisa científica e tecnológica a cogeração da energia a questão do biodiesel biogás florestas energéticas a questão dos recursos humanos e principalmente no caso do setor sucro energético os aspectos ambientais relacionados às queimadas a mecanização a preservação de matas ciliares consumo de água e o zoneamento então o projeto do etanol verde ele está baseado no protocolo de boas práticas com o setor e o zoneamento agroambiental do setor sucro energético no estado então o protocolo é uma construção de um compromisso voluntário com o setor sucro energético para a produção mais sustentável do etanol no estado de São Paulo é uma construção tripartite feita pela secretaria do meio ambiente secretaria da agricultura e o setor produtivo representado pela única quando a gente está falando das unidades industriais e pela orplana quando a gente está falando dos fornecedores de cana o protocolo com as usinas ele foi assinado em 2007 e o protocolo com os fornecedores de cana foi assinado em 2008 o principal objetivo do etanol verde inicialmente foi a questão da queima da palha da cana então o protocolo que é uma adesão voluntária ele antecipa os prazos legais da queima da palha da cana no estado de São Paulo trazendo de 2021 para 2014 o limite de queima nas áreas mecanizáveis e de 2031 para 2017 nas áreas não mecanizáveis outras diretivas do protocolo envolvem a questão da proteção das matas ciliares a proteção e recuperação de nascentes implementação de plano de conservação de recursos hídricos a questão da conservação de solo a não utilização de queima em áreas de expansão de cana a gente sabe que no período de desenvolvimento e concepção do projeto a cultura da cana de açúcar estava em franca expansão no estado a questão do controle de emissão de poluentes e a adoção de boas práticas no uso de agrotóxicos um pouco sobre o zoneamento o zoneamento buscou então depois do amadurecimento dos diferentes atores subsidiar algumas políticas públicas e promover o planejamento da gestão dos recursos naturais no estado de disciplinar o uso do solo na questão do cultivo expansão da cana e definir alguns parâmetros para a questão do licenciamento então o zoneamento foi uma sobreposição de uma série de informações que estão da colheita mecanizada a declividade dos terrenos das áreas agricultáveis no estado a aptidão da afroclimática da região para a cultura de cana regiões importantes para a conservação da biodiversidade a questão da disponibilidade de águas qualidade do ar então a sobreposição desses mapas gerou o que a gente chama de zoneamento agroambiental do setor sucroenergético com áreas adequadas adequadas com limitações adequadas com restrições e áreas inadequadas para o cultivo da cana aqui só para dar um exemplo da distribuição das unidades agroindustriais no estado de São Paulo e quais os pontos em preto são as usinas signatárias do protocolo que é esse acordo voluntário e as em vermelho são as usinas não signatárias ou as fornecedoras as associações de fornecedores cerca de 80% das usinas e das associações de fornecedores de cana do estado são signatárias do protocolo isso representa cerca de 5.500 produtores 96% de todo o etanol produzido no estado de São Paulo está no contexto do protocolo agroambiental alguns números para a gente exemplificar a questão da safra a gente está falando de cerca de 330 milhões de toneladas de cana na última safra isso gerou 11.8 bilhões de litros de etanol que representa 50% do etanol produzido no Brasil e 14% do etanol do mundo estou falando de 22 milhões de toneladas de cana de açúcar 60% da produção brasileira e 12% da produção mundial uma coisa importante que está atrelada a questão das usinas é a questão da geração de energia elétrica que hoje a gente tem uma potência instalada de mais de 4.500 megawatts de potência instalada esse gráfico mostra a evolução da questão da colheita com queima e crua no estado de São Paulo a partir do desenvolvimento das atividades do protocolo então a gente percebe que lá em 2006 2007 65% da cana colhida no estado era colhida com queima e 34% 35% crua e com a evolução do compromisso do setor e do acompanhamento dos signatários a gente percebe que na última safra a área colhida crua no estado de São Paulo representa 73% enquanto que a área colhida com queima representa 27% aqui a gente tem um gráfico onde a linha vermelha mostra o que a lei estadual permitiria de área queimada no estado o que o protocolo ambiental colocou como meta para os signatários do protocolo na evolução considerando as questões relativas aos investimentos que devem ser feitos que precisam ser feitos para você poder colher a cana de forma mecanizada e a linha azul é o que está sendo efetivamente realizado pelo signatário do protocolo no âmbito do estado de São Paulo então a gente consegue perceber aí que a gente está conseguindo atingir as metas e a gente vai chegar em 2014 para as áreas mecanizáveis praticamente com todas as metas cumpridas essa é uma imagem da questão das áreas colhidas com queima e crua na safra 2006-2007 um levantamento que é feito pelo INPE e aqui a gente tem uma imagem com a situação atual da última safra onde a gente percebe a grande porcentagem de verde cobrindo o mapa do estado de São Paulo inclusive a gente consegue enxergar as áreas de expansão de cana de açúcar no estado lembrando que esse levantamento do INPE mostra que muitas áreas de cana estão ocupando áreas de pastagem no estado de São Paulo e não tem a questão do desmatamento esse é um outro slide que mostra a questão da evolução então as barras em azul é o que poderia ser queimado conforme a lei estadual e sua regulamentação a área efetivamente queimada são as barras laranjas e a área que deixou de ser queimada são as barras verdes então a gente percebe uma evolução ao longo dos anos se a gente fizer o total acumulado para os últimos anos do protocolo são mais de 5 milhões de hectares que deixaram de ser queimado isso representa cerca de 59 mil ônibus circulando durante um ano em termos de emissões de gases de efeito de estufa aqui a gente tem uma tabela mostrando a evolução da porcentagem de colheita crua nas diferentes safras e para as diferentes regiões administrativas do estado então quando a gente compara a primeira coluna que é a safra 6 e 7 com as duas últimas a gente vê que existe uma evolução significativa algumas regiões avançaram mais porque uma das diretivas do protocolo dizia que para áreas novas áreas de cana a gente já não podia queimar então foi isso que é um pouco reflexo dessa dessa informação que a gente pode ver nesse slide com essa informação a gente consegue ranquear os municípios que colhem mais cana crua no estado então a gente tem o que a gente chama de top 10 da área de cana colhida nesses municípios a gente pegar o primeiro da lista como exemplo Nova Independência 97% da área de cana colhida nesse município é colhida de forma crua outra informação importante é a questão dos municípios que mais queimam no estado de São Paulo isso tem um pouco de reflexo com relação a incidência de usinas não signatárias a questão de algumas ações civis públicas que proíbem a queima em determinadas regiões do estado e isso acaba se refletindo em alguns municípios que não estão inclusos nessas liminares mas então a gente tem a lista dos municípios que tem maior área de porcentagem de queima no seu território quando a gente está falando de usinas signatárias do protocolo esse número é bastante dinâmico a gente está sabendo da crise que o setor vem passando tem uma série de usinas que fecharam outras estão sendo absorvidas por alguns grupos mas historicamente foram mais de 164 usinas signatárias atualmente a gente tem 150 unidades em processo de renovação do certificado agora em 2013 das 29 associações e fornecedores de cana que atuam no estado 27 são signatárias do protocolo e as signatárias elas representam aproximadamente 96% da produção paulista de etanol e 48% da produção nacional com relação às matas ciliares esse número também é dinâmico mas ele vem aumentando de acordo com a evolução do assunto e a adesão das diferentes entidades a área total hoje comprometida pelo setor com relação a mata ciliar gira em torno de 285 mil hectares e está dividido entre as usinas e as associações e fornecedores na proporção de cerca de 220 mil hectares para as usinas e 65 mil hectares para os fornecedores de cana outra informação importante é a questão do consumo d'água a gente sabe que o zoneamento ele embasou a resolução que regra o licenciamento da atividade industrial consequentemente a CETESB vem amarrando a questão da reutilização e da redução do consumo de água nas solicitações de licenciamento historicamente nos anos 90 se consumia 5 metros cúbicos de água por tonelada de cana processada o realizado na última safra pelos signatários do protocolo está em torno de 1,2 metros cúbicos por tonelada de cana processada e a previsão é que em 2014 a gente vai chegar a 1 metro cúbico lembrando que a questão da colheita mecânica colheita de cana crua e depois o processamento dessa cana dentro da indústria envolve uma série de investimentos tanto na parte agrícola quanto na parte industrial com relação a biomassa quando a gente está falando de colheita crua a gente está falando de um colchão de palha que fica aí disponível nos canaviais do estado de São Paulo em períodos de maior seca a gente faz uma queima evitada mas a gente pode ter um problema na ponta na questão da combustão espontânea mas se a gente pegasse 50% dessa palha que hoje fica no solo dos canaviais se fizesse a cogeração de energia nas indústrias a gente teria um potencial de geração de mais de 1.200 megawatts se a gente fizer a conta inversa enquanto isso esse volume de energia disponível representaria na questão do consumo residencial do estado chegaria a ser 30% do consumo residencial e representa cerca de 27% do potencial de geração de Belo Monte esse aqui eu vou pular aqui a gente gosta de colocar esse número que é a questão do investimento relativo às colhedoras de cana a evolução disso ao longo dos anos então a gente tem um número declarado pelas usinas signatárias do protocolo lembrando que tem usinas que não são signatárias então esse número deve ser um pouco maior a gente está falando de mais de 2.700 máquinas atualmente funcionando para fazer a colheita mecânica e a gente está falando só de coledeira sem colocar a questão do transbordo e de todo o acessório necessário para que essa colheita seja feita de forma mecanizada nesse slide aqui a gente tem uma questão que está bem relacionada à questão dos impactos sociais a gente olhar primeiro o gráfico pizza o volume de postos de trabalho relativos a colheita manual era bastante significativo aí né a gente está falando de mais de 120 mil cortadores de cano empregado com essa reversão dos percentuais esses números são estimados com base na área colhida com máquina e o número de técnicos ou de pessoas capacitadas que você precisa para poder fazer essa colheita mecanizada e com base na área colhida com queima tá mas o que a gente acha importante enfatizar aí é que existe uma um ganho na qualidade das condições de trabalho tem uma valorização da remuneração dos trabalhadores regionais a valorização da mão de obra regional em algumas regiões do estado a gente percebe que as mulheres ou o setor estão sendo requisitadas aí para fazer a questão da operação das máquinas colhedoras até porque elas são mais cuidadosas com relação ao manuseio desse equipamento né a questão da necessidade e do desenvolvimento da capacitação e qualificação profissional dos diferentes envolvidos enfim a gente cessa um pouco a questão da migração regional aí de gente vindo de fora do estado para fazer a colheita da cana e tem um ganho significativo na questão dentro do estado de São Paulo esses são números gerais né eu procurei se quiser trabalhar um pouco mais dá para a gente trazer muito mais informação mas a ideia era dar um panorama relativamente rápido lembrando que o assunto dentro da secretaria do meio ambiente ele está no departamento de desenvolvimento sustentável obrigado muito bem muito obrigado a palavra está aberta para algum conselheiro oi bom dia eu só queria saber se essas informações estão nesse site aí sim tudo que se apresentou está ali e eu não sei se tem algum estudo com relação a qualidade de água subterrânea e superficial nesses estudos ou tem previsão para isso a gente tem apoiado inclusive tem sido trabalhado em parceria com a CETESB a questão da aplicação da vinhaça e onde fazer ampliação dos postos de monitoramento uma coisa que não é estimulada dentro do protocolo mas a questão da gestão da informação tem auxiliado inclusive para a gente identificar quais são as regiões do estado na questão deixando se fosse fazer algum investimento com relação a postos de monitoramento quais poderiam ser as áreas mais carentes com relação a esse tipo de informação a palavra continua aberta conselheira Zuleika só para completar o que você perguntou de água subterrânea a gente tem a CETESB a secretaria nós temos um trabalho com a questão da aplicação da vinhaça onde as próprias usinas estão fazendo um estudo de a questão de impacto então isso tem sido acompanhado com todo o cuidado até agora nós não temos em nenhum momento essa questão de contaminação nas águas subterrâneas nossos relatórios estão até de água subterrânea a gente esse ano publicou também estou olhando o Flávio falar o trienal e não tivemos problemas então para continente a discussão o senhor Marcelo esse trabalho do protocolo é um trabalho extremamente importante e ele bem demonstrou o que já trouxe de retorno na antecipação do fim da queimada em boa parte da área do estado de São Paulo mas também abre a possibilidade para que outros assuntos e questões também comecem a ser tratadas na mesa de reunião acho que com isso a gente vai avançar muito e São Paulo mais uma vez vai dar o exemplo para o Brasil de como tratar essas questões ambientais e agrícolas sem prejuízo comercial e sem prejuízo ambiental continua a palavra aberta mas nenhum conselho quer fazer uso Carlos já faz algum comentário em relação acho que é importante ressaltar a importância do diálogo e dessa questão de você sentar a mesa e poder realmente conversar entender quais são os problemas e os tempos adequados para que as coisas aconteçam tem percebido aí a questão das ações civis públicas pelo Ministério Público Federal que proíbem a queima da noite para o dia e o prejuízo que isso pode causar então essa questão do diálogo é muito importante e vai acho que trazer cada vez mais a possibilidade da gente fazer a busca do desenvolvimento sustentável que é tão almejado por todos muito bem encerrada a nossa ordem do dia nada mais além de tratar está encerrada a presente união e aí o